A ideia de ir para Cuba surgiu em uma conversa entre amigos, falávamos de ir para algum lugar exótico, e se tratando do único país comunista das Américas, e um dos poucos do mundo, ficamos muito curiosos de saber como é que funcionava isso tudo lá, uma mistura de escravos com a cultura espanhola, numa ilha no mar do Caribe. Chegamos em Havana, era novembro, éramos três amigos e ansiosos por muita música, Cuba Libre, charutos cubanos, cultura cubana. E isso tudo está nas ruas de uma forma muito rica, de uma complexidade cultural absurda, um povo extremamente receptivo, aquele calor humano que eu acho que a gente sente aqui em Salvador também, com uma pequena diferença. Em Cuba você conversa com qualquer um e vai ter um show de conhecimento, tanto da história cubana, quanto uma consciência crítica sobre o regime, sobre o que acontece no mundo, ao contrário do que pensávamos. Achávamos que aquelas pessoas estavam ali isoladas na ilha, sofrendo uma influência totalitária do governo. Mas não é tão assim. O povo cubano sabe quais são as implicações do regime, sabe o que acontece no mundo, sente, obviamente, por não poder sair da ilha, por não ter acesso às coisas do nosso mundo capitalista, mas eles têm absoluta consciência também da parte positiva do regime. Existe uma parte positiva enorme que não se comenta muito, que não se fala, mas, de fato, não ter analfabetos, não ter fome, não ter miséria, são aspectos positivos e que devem ser considerados. Aprendimos a quererte, desde a histórica altura, onde o sol de tua bravura le puso cerco a la muerte. A ti se queda la clara, da entrañable... A gente está numa cidade que parou um pouco depois da Revolução, que foi de 1953 a 1959, isso não me falha a memória. Uma cidade que parou no tempo, a frota de carros da década de 50 e 60, não há reformas na cidade. Todos os prédios têm pelo menos 40 anos sem uma pintura sequer. As pessoas se vestem com as mesmas roupas porque não existe esse nosso impulso do consumismo. As pessoas cuidam das coisas como se fossem suas últimas coisas. Estar numa cidade antiga, mas conservada, foi uma experiência sensacional. Sensacional. Quando fomos ao show de um dos membros do Buena Vista Social Club, ao final do show, o que seria comum aqui no Brasil, o grande artista não saiu num carro acompanhado de seguranças. Nós fomos lado a lado, eu caminhando para o meu hotel, ele para a casa dele, fomos batendo papo. Nós dois estávamos fumando charuto e ele falando da experiência com a música, da música que corria em suas veias. E eu não estava acreditando ali que estava conversando com um membro do Buena Vista Social Club. Em Havana você pode ficar na casa dos cubanos, existe na internet alguns sites em que você pode se cadastrar, fazer entrevista com famílias. E se hospedar, deve ser uma experiência sensacional, mas eu optei por ficar em um hotel. Fiquei em um hotel no centro, os hotéis são relativamente organizados, são seguros, existe uma segurança enorme em estar em Cuba. E eu recomendo muito ficar no centro, porque você está ali perto do turbilhão que é o dia a dia em Havana. A culinária cubana é maravilhosa, frutos do mar, comida picante, muito próxima da nossa. E como o governo autorizou recentemente que as famílias tenham negócios próprios, com limite de membros para essa empresa, o que alguns inclusive falam do início do capitalismo cubano, Muitas famílias abriram pequenos restaurantes e você pode comer a comida, a chamada comida crioula, que é deliciosa, pagando muito pouco por isso e tendo mais contato com a cultura de Cuba. A cena cultural cubana é fortíssima, a noite é intrigante. A salsa, a rumba, o mambo, os ritmos latinos caribenhos são sensacionais, mexe com qualquer um. Então, no centro de Cuba, em cada esquina, você vai encontrar um lugar muito bacana para ouvir boa música, música percussiva como a nossa, aqueles ritmos calientes que faz todo mundo dançar, acompanhado de um bom rum, de Cuba Libre, enfim, a noite vale muito a pena em Cuba, recomendo muito sair para dançar. Depois de cinco dias em Havana, fomos a Varadeiro, que é a parte do Caribe cubano, as praias e tal, os resorts. Mas antes disso, passamos por algumas cidades pequenas, que foram muito valiosas para ter um pouco da noção do regime e da cultura de Cuba. Vale muito a pena passar nessas pequenas cidades, comer alguma coisa, fazer um lanche, até chegar a Varadeiro, que é uma parte deslumbrante com aquele azul cintilante do Caribe e que dá um desfecho sensacional à viagem. Está pertinho de Miami e aposto que é uma viagem muito mais interessante por te revelar uma parte da nossa América do Norte que é tão forte na nossa cultura e tem um link enorme com a nossa Bahia. Mariposa, de lindos colores, que em mim patio cantas, al atardecer, mariposa, ai, se tu supieras, de silencio canto, mi cruel padecer, mariposa, de lindo plumaje, que suave e que dulce é tu lindo cantar. Al ouvirla me viene o recuerdo de aquel amor triste que me hizo llorar.